A gente tem feito as entregas das prendas dela, nós vamos terminar o nosso espetáculo, ainda vamos cantar uma versão de Natal, se não é o nosso país, e depois sim, fecharmos com a marcha da vida ativa. Eu distribuí o que disse a por causa dos meus filhos, é para vocês verem, para não darem propósito, para nos acabarmos este espetáculo, é a portuguesa. Muito obrigado por vocês terem vindo. Estarei-me o que dizer. Estarei-me o que dizer. O Manuel vai aí. Muito obrigado por vocês terem vindo, porque se vocês não viessem, isto não tinha graça nenhuma. Era uma casa da vizinha, e assim foi uma casa cheia de calor e... Isto é verdade. Eu quero-me aqui entregar este medalhão da Sociedade Agricultura do Manal, fundado em 1 de 1 de 1 de 1963. Portanto, faz um dia 1 de 2010, 47 anos. Mas esta casa tem mais, que é os 47, porque antes de ser a data de inauguração, houve muito trabalho durante pelo menos 3 anos antes desta data. Mas enfim, foi esta que ocupa a história da época que nos vejo e é através desta data que mais uma vez fazemos anos. Isto é para oferecer ao professor Paulo Sandani, pela amizade, pela desprezumidade. E digo que é a nossa oportunidade, sabe, pela segunda vez, desta vez com uma noite totalmente preenchida, o nosso agradecimento e que isto se repita muitas vezes. Obrigado. Quero-lhe agradecer aqui aos colegas de quem eu faço parte, que isto é uma família, que aqui está, isto é uma família, por uma desprezumidade que todos gostaram em vir à nossa qualidade e fazer um espantáculo desta maneira. Obrigado. Obrigado. E ao mesmo tempo, desejar-lhes a todos eles. Um bom Natal, um bom ano, muita paz, muito amor e que a gente se vai encontrando nestas coisas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade que é a primeira hora. Temos aqui uma pequena lembrança para o Paulo Sandani, de todos nós, dos poucos voluntos para o Ficador de Paraná, que ele já tem a nossa gusta. Esta pequena lembrançazinha, espero que goste. Obrigado. 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 Obrigado.